Abertura 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 Tira, tira, tira! 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 Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! 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 Tira, 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 tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! ... ... ... ... ... ... ... ... Acorda, Luan. 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 Acorda, Luan.